No Cine Família, neste sábado 9 da noite, vamos todos embarcar numa deliciosa e divertida aventura ao lado de Johnny Depp e conhecer essa que é a fantástica fábrica de chocolate e em seguida no Cine Belas Artes, um passeio que se transformou num terrível pesadelo. O Rio Selvagem, do Meryl Street, no SBT.